É com imenso prazer que eu convido vocês para a visita guiada da minha exposição, que está em Caxias, no Centro Cultural Ordovaz, numa promoção da Prefeitura de Caxias, curadoria do Francisco Dietrich, produção da Tumtum, Juliana Pandolfo, e quem gravou o vídeo foi o Beto Scopel, que, além de trompetista, virou videomaker para essa nossa exposição. Então, boa visita e espero que vocês gostem, digam alguma coisa se gostaram. Oi, pessoal! Eu estou aqui no Centro Municipal de Cultura, doutor Henrique Ordovaz Filo, em Caxias. E aqui eu estou fazendo uma exposição super linda, muito feliz de estar aqui, e quero convidar vocês para me acompanhar numa visita guiada. Vamos conhecer um pouquinho do meu trabalho? Tá, eu tenho uma nota de BRD, e eu faço com a managem e com o desenho. E, então, esse é o meu trabalho. Vamos começar assim, a gente entrando na exposição, a gente tem um texto feito pelo curador, o Francisco Dietrich, que vocês vão conhecer no final. Esse texto, vocês acham aqui no link, então, não tem problema nenhum, dá para ler com calma depois. Depois, as pessoas têm que retacar para uma roleta, porque a exposição se chama a escolha do acaso. Então, nada melhor do que uma roleta para representar o que é o acaso na nossa vida, né? Então, as pessoas têm uma explicação aqui e elas têm que girar essa roleta. Olha, a roleta é sensível, e complica deles, porque senão todo mundo dá um pau nessa roleta e ela fica horas de lado. Eu até julgirei mais do que precisava, mas vamos ver, olha, onde é que vai estar. Onde será que vai cair? Essa roleta já é uma obra, né? Da exposição, que ela é toda feita com colagem sobrevadeira. Gente, é bem do mesmo! Ah, meu Deus! E agora? Eu estou no 1 ou estou no 2? Eu acho que é... Visto daí, da câmera, está o 2, né? Mas esse daqui está o 1. Vou girar de novo. Essa aqui é a vantagem da gente ser dono no trabalho. Normalmente não pode vir a meta, quando está junto diz, não pode girar duas vezes. Aqui, vamos lá. A Clara caiu no 5, tá? Então, vem comigo. Daí, eu tenho aqui, no início da exposição, eu tenho uma série toda, que chama, que é a história da causa. Então, é toda essa série aqui. Daí, eu tenho que ir para mirar. Aqui é o 7, aqui é o 3, e o meu é o 5. Aqui, sentido. Então, está escrito. As distorções aparecem quando você procura se ver a partir da imagem que os outros têm de você. Calibre o olhar. Então, é um oráculo. Cada um desses números da boleta vai nos levar para uma mensagem oracular. E é isso que o acaso faz com a gente. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho dessas obras aqui. Agora, claro, fora da madeira boleta, para vocês entenderem um pouco do meu trabalho. Vou mostrar para vocês um pouquinho, essa aqui é a estratégia. E, bom, depois vocês vão ver, fica mais fácil de ver o velho, vai me ajudar na edição e vai ficar bacana. Então, eu estou falando enquanto isso. Bom, a estratégia, então, é uma avaliação de colagem. Não tenho muita explicação para não dar. É colagem sobre papel. O que eu faço no meu trabalho de colagem? Como é que é o processo? Eu vou mostrando para vocês quando tiver alguma coisa especial ou par. Aqui é o sentido. Então, o que eu faço no meu trabalho é pesquisar as imagens, as ideias. Vou procurando nas revistas. De repente, uma imagem me chama muita atenção. Muito. Daí, eu pego aquela imagem ali. Recorto. E começo pensando o que aquelas cores me chamam. E vou procurar numa caixa que eu tenho já com um monte de coisa recortada. E daí, nessa caixa, eu vou achando coisas que têm cores parecidas. Então, dá para ver que a paleta de cores... Essa aqui é toda mais verde. Essa aqui é toda mais azul. Vamos pular essa aqui e chegar aqui, ó. Nessa iluminação, que é toda mais amarela. Então, eu vou juntando essas coisas. E daí, depois que eu junto essas imagens, que tem uma paleta de cores, eu olho e digo, que história é essa imagem que eu vou contar. E daí, começa a montar a brincadeira toda. Voltando aqui no desafio. Ela tem... Eu trabalho depois da decolagem, eu trabalho muitas vezes com caneta. Aqui, nesse caso, é manguinho. Esse arame enfatado, ele é todo feito com manguinho. Então, ela... Essa é uma obra que é a decolação do Daniel Pedroso. E ele emprestou para essa exposição aqui. Então, tem algumas coisas. Essa aqui, que é plenitude e crença, é um díptico, né? E dá para, na verdade, elas... O legal é elas andarem juntas. Essa aqui representa mais o céu. E essa aqui, a crença representa mais a terra. A gente tem aqui a torre de Babel, toda a função das confusões de comunicação, da feitação do homem, né? E aí, questões mais amadas ao divino, ao sonho, né? Todas essas coisas que não foram o homem que estragou ainda. Pode ser, pode ser. Bom, continuando aqui, a gente tem outras que vocês podem continuar vendo. Essa questão cromática, né? Que é essa que chama atenção. E em muitas delas aparecem já alguns temas que, depois vocês vão ver em outra série, mas são alguns temas que me preocupam. que são temas ligados ao ambiente, que são temas ligados à questão da mulher. Então, violência, problemas de comunicação. Então, esses temas são muito recorrentes. Nessa situação toda. A vigilância, solidão, que é um outro... Essa aqui tem bastante desenhinho. Isso é desenho feito com lenquinho. Eu antes fazia muita máquina que não servia para nada. Eu gostava muito de desenhar máquina que não servia para nada. E eu nunca mostrei esses desenhos para ninguém, porque eles me pareciam mortos. E a colagem, conseguindo botar animaizinhos, pessoas interagindo com esses desenhos, sempre funcionam melhor. Aqui tem outra obra de proteção, que dá para ver também essa questão das cores, né? Que eu trabalho, daí eu fiz uma coisa bem cromática em cima dos alaranjados. Equilíbrio, que é uma obra bem mais recente. É uma obra que não estava nessa exposição quando ela foi para Porto Alegre. E eu fiz agora, durante... Já a torperia tem bastante coisa nessa exposição que foi feita durante a pandemia e que não estava na Escolha do Acaso de Porto Alegre. Então, não são exposições idênticas, né? A Escolha do Acaso foi feita no Centro Histórico e Cultural da Santa Casa de Porto Alegre antes do início da pandemia, foi feita de janeiro a março de 2020. E, de lá para cá, algumas coisas mudaram e a gente fez uma adaptação na exposição. Essa aqui agora é maior do que a de Porto Alegre. Bom, então, como exemplo, daí... Ah, daí acaba essas agressões aqui que são da roleta, tá? Com a sessão de uma delas, que é o número 2 da roleta, que está escondido no resto da exposição. Então, ainda tem essa brincadeira, que tem forma para o número 2, que cai na roleta, e a gente vai achar aqui. Depois vamos ver se o nosso fornece usando aquela luta. Mas, bom, agora, acabada essa série aqui, a gente vai ver outra, outra ela, né? Outras grandes séries subdivididas em pequenos momentos, né? Então, essa outra série a gente chama de Crônicas Visuais. Aqui fica muito, muito mais clara a questão dos temas, que me preocupam, porque é uma crônica. É como se eu tivesse olhado o jornal de manhã e ficasse assim, meu Deus, o que está acontecendo com os imigrantes, por exemplo, sabe? O que está acontecendo com essas pessoas que têm que andar de um lugar para o outro do planeta, e que estão passando por todas essas dificuldades, sabe? Como essas pessoas estão sendo tratadas e por que isso está acontecendo com elas? Então, essa questão das imigrações do mundo, aparecem aqui, nessa obra. Nessa série eu usei muitos nomes ligados a uma coisa que eu estudo bastante, que é a PNL, Programação Neurolinguística, algumas áreas da neurociência que eu gosto muito, que são objetos de estudo. Então, eu usei alguns nomes que remetem à psicologia das coisas mesmo. Então, essa chama de mecanismo de defesa. Dúmero da mesma forma que a hipnose aqui, que essa é a obra mais consciente de toda a exposição. Ela era para ter meios de um mês atrás. E daí eu gostei tanto dela, sabe? E daí eu resolvi. Eles precisam de nunca ver em uma recita combina com meninos de defesa. Vamos colocar nos papapôs, porque você está adorando. E a gente trouxe. E ainda tem essa que foi o Inconsciente, e que é uma série, é uma obra que eu gosto mais, a ter aquela questão estética dela, do que exatamente pelo que ela tem a dizer, sabe? Às vezes acontece. Às vezes a gente move, e aí, claro, cada um acha o sentido do que quiser, né? Então, eu tenho certeza que o Beto Escobel, que é quem está me ajudando com este maravilhoso vídeo, né? E que está... que é um músico, ele vai pegar essa obra e vai achar um outro sentido nela, porque tem música nela, né? Então, tem uma questão de música, de visão, tem uma questão, sabe? O que está por trás da música. Mas, sei lá, cada um inventa a sua, né, Beto? Bom, essa é essa aqui, invasão. Vai em cima do tema que eu gosto bastante, e que é... Quer dizer, eu gosto de falar, mas eu não gosto do tema em si, né? Que é uma questão do assédio. Então, tem um exame lá, um detalhe, uma moça que está ali, e ela está sendo invadida, e depois sendo ameaçada. E esse outro, a diversão, que eles também meio se combinam, porque são animais de grande porte, né? Numa situação quase de ataque. E essa aqui também, ela mostra alguma coisa bastante nociva nas relações humanas. Bom, não tinha mais pra cá. Aqui tem uma... É um juntinho, eu digo, não sei se... São duas obras que conversam entre si, que é a observação 1 e 2. E que, bom, acho que não tem muito a falar, a não ser que eu, aqui, fã nos momentos que eu comecei a usar um pouco de paisagem, sabe? E de brincar com essa coisa da paisagem. Que isso aí é colagem, é muito comum na colagem, né? A gente pegar uma paisagem e transformar em uma outra coisa. Então, nesse aqui, por exemplo, a observação 1, né? Dá pra ver que tem um... um mar, que não é um mar, né? Na verdade, porque é pedra. Eu coloquei pedra ali, tem gelo, tem pedra, mas tem um barco na pedra, né? Então, esse tipo de brincadeira é super comum nas colagens. Muita gente usa, mas sempre fica legal, né? Porque é alguma coisa que sempre nos traz uma estranheza e que é gostoso de uma boa. Então, aqui eu uso bastante as duas. Bom, aqui é outra parte das práticas visuais. Essa aqui é a fragmentação, essa do... acho que vai mais para a estética do que pela sentida, mas que cada um acha o seu. Esse aqui eu achei muito interessante, fêmina, porque quando eu fui para dar aula em Angola, eu encontrei lá em Angola um atlas do corpo humano, um atlas de superescolar, bom, material super bem feito e tal, era do corpo humano. E daí eu vi que todas as imagens eram de pessoas negras. E aquilo me soltou os olhos, porque eu nunca tinha visto em toda a minha vida livros científicos onde eram só pessoas negras como exemplo. E aí eu disse, meu Deus, eu preciso comprar esse ato, né? E daí eu comprei, claro, o disco dele todo, né? Recordei o inteiro. Então eu achei incrível, né? Poder mostrar o corpo de uma pessoa negra por dentro. E tem um lobo, né? Atrasa, apresentando aquilo ali, que eu gosto muito da questão do lobo como em relação à questão da mulher. É uma boa metáfora. E aqui é aquilo, né? As pessoas que ficam falando, sei lá, o que é a pele, o que é a gorda pele, o que é a pessoa por dentro, por fora, né? Então a gente está, como é assim? E nunca eu vi um atlas humano como dessa negra. Bom, aqui tem na nossa exposição. Aqui a gente tem o ovo mais lobo. Apareceu o mais lobo, que é a Alcatéia. E aqui, super óbvio, é evidente, aqui está uma mulher, nas duas. Alcatéia, que é, daí vocês veem, né? O ameaça sobre esse grupo de mulheres e tal. Daí eu fiz uma maquinazinha ali com a filha da cala, que seria um super exemplo de superação. Então, aqui, aquela maquinazinha seria o que embui as mulheres dessa necessidade de superação para enfrentar a vida, né? Aqui, a raiva da primavera, de nove também, na questão. Aqui, eu também, né? Eu me, me alceio a fazer uns desenhinhos, que são as faquinhas, elas são feitas com lanquinho. Mas, é, também, assim, não tem, não precisa explicar grande coisa, né? metade, se não está ajudada. Bom, aqui, a gente tem uma série enorme, uma subsérie. Vocês ficam, ficam chateadas que eu digo, não, nossa série é a crônica dos visuais. Ok? Nós temos uma subsérie. E essa subsérie, ela foi toda feita durante a pandemia. Eu usei muito a ideia de um planeta. Então, tem Lua, tem Júpiter, tem, sei lá, tem Terra, né? Tem vários planetas e, e essa, essas reflexões que todo mundo se fez durante a pandemia, né? Então, fizemos muitas reflexões a respeito de o que que estamos falando com o planeta e tal. Agora, a Terra é super em voga a questão de Marte, sabe? E aí, vamos lá, Marte, tipo, começando, começando uma guerra fria, começando a corrida no espaço de novo, né? Uma coisa assim que eu já levei isso e agora estou vivendo aquela segunda vez. Então, aqui está essa série também. Então, a gente tem essa primeira aqui, que é o Fala Comigo. Daí, vocês vão olhando elas e eu vou explicar um pouquinho o nome dos, por que que eu botei esses nomes aqui. Então, eu coloquei coisas que seriam solicitações, né? Das pessoas nesse momento pandémico. então, uma diz Fala Comigo, essa outra aqui, Expande Comigo. Então, tem toda uma questão de uma expansão cerebral e as pessoas buscando companhia num momento de solidão, né? Me protege, essa outra também, tem ali um bebê, temos, adoro astronauta, adoro. Eu gosto muito de coisas que têm uniformes, sabe? quando eu acho uma revista astronauta, eu acho, não é fetiche de uniforme, tá? Não confundo as coisas, mas assim, mergulhador, sabe? Esses coisas eu adoro. Esses aqui estão legais também, porque tem uma coisa bem forte, se chama Me Desafia, e é uma questão bem mais ligada à coisa da violência, né? Vocês podem ver que tem umas menininhas quase caindo da terra ali no mar. Cuidado! O Minvade é bem forte, para deixar claro, que é a Covid-19, né? A gente tem um bichinho, eu nunca me lembro o nome certo dele, pangolim, pegolim, não sei, vai ter que botar um letter nesse momento com o nome certo, tá vendo? mas é o bichinho que teria causado a Covid. Oana foi doana, a China e as suas implicações no cérebro e tal. O Me Conta Teu Medo, que é, tem a ver com o imaginário, com as coisas que às vezes a solidão nos faz criar, né? Medos, mitos, Então, esse é o meu conto Teu Medo e eu me deixo atentar uma possibilidade de liberdade, uma possibilidade de, sabe? Vai lá, vai lá sair um pouco disso. Então, essa é a série de meu além. Bom, a gente tem aqui também mais um grupinho, esse todo estava na exposição já original na Escola de Uma Casa, são obras de pequeno porte e que são bem clóricas e usuais, né? Algumas têm a ver com questão ambiental mesmo, como sorria e como bem direto nessa aqui, como futuro. que dá uma perspectiva meio assustadora do que pode acontecer, mas é lindo, né? Tem umas coisas muito bonitinhas ali. Essa também é de uma coleção da coleção do Gilberto Ramos, que ele emprestou para nós aqui para a exposição. Aqui também tem uma outra que já estava lá, que é Depressão. Isso aqui eu gosto muito também de encontrar revistas muito antigas. A minha primeira exposição, que era o Diagnóstico para o Colágio, que depois a gente vai falar um pouco sobre ela, ela tinha muita revista antiga. Eu gostava muito de pegar seleções dos anos 40, 50, então eu usava muito, essas revistas aí. Depois, como vocês puderam ver, nessas outras já é menos, né? Mas eu uso muito o National Geographic, também dos anos 60, anos 70. Tem um, tem um, é o que me dão de revista, eu tiro alguma coisa que preste, funciona. O ruim da pandemia eu não pudei ir para os, para os, para os, para os, como é que é o nome de brick, de rebra? Cebos. Cebos. Eu não pudei ir para os Cebos e por causa da pandemia, né? Então, isso aí é uma coisa muito chata, porque eu já estava virando uma rata de cedo. Então, eu dependo da caridade a lei. Aqui tem uma que é bem curiosa, que se chama Brasil 2018 e são crianças que estão se jogando numa lava do vulcão. então ela foi feita exatamente no dia do que saiu o resultado das eleições presidenciais no Brasil, né? Então, por isso ela tem esse ano Brasil 2018. Eu estava em Buenos Aires quando saiu o resultado e daí fiz essa obra premonitória. Não precisava muita premonição, mas enfim, tá aí. Bom, agora a gente vai entrar numa parte totalmente diferente que é uma amostrinha que eu trouxe da minha primeira exposição, que foi a exposição que foi feita em 2018 que chamava Diagnóstico do Colange. Essa exposição ela foi feita a base dela em cima de exames médicos, tá? então eu tive um problema que eu comecei a desmaiar em aviões e não ia saber o que era e eu tinha que fazer muitos exames médicos cerebrais, coração, fiz tudo. Deu tudo certo, que eu tenha síncope vasovagal, é bem simples, é só tomar bastante água antes de pegar o avião e dá tudo certo, então não se preocupem que a minha saúde está ótima, tão ótima que eu vou te pegar todos os exames médicos e fazer colagem em cima deles, né? Não façam isso, os exames que vocês podem usar, não façam isso em casa, que o médico vai ficar bravo. mas se não vai usar para mais nada, bom proveito. Vem dar uma olhadinha para ver como isso fica. Daí, essa aqui, ela era, eu joguei muito com a questão da adolescência. Então, todos os nomes dessas obras são perguntas, né? Essa aqui, o que é sagrado para você? Daí tem a, tem lá, um examezinho, lá em cima, então dá para ter uma ideia do tipo de coisa e, claro, continua tendo uma provocação dos assuntos do momento, né? Vamos. Essa outra aqui, chama Quem desequilibra você? Essa aí, em cima do exame cheio cervical. Tem um cérebrozinho ali também, mas esse não faz parte do exame, então esse foi colado. bom, aqui tem duas, elas meio que se comprimentam, mas não necessariamente. Então, onde está sua cabeça agora? Então, tem uma série de coisas, isso aí é uma, é o meu cérebro, né? Tem ali até um nomezinho já no próprio, e é feito direto em cima do papel original, né? Do exame, da tomografia do cérebro. E daí é legal, ela vai brincando com o que que cabe ali dentro, e tal. E a segunda, que é a irmãzinha dessa, o que não cabe mais na sua mente, ela tem também essas, essas questões do, do que, a pergunta já explica, né? O que não cabe mais na sua mente, daí a gente vai pensando e tal. Legal é que nessa exposição aí, as pessoas ganhavam uma preenchidinha e elas iam responder as perguntas e depois mandavam numa urna as suas respostas. E eu recebi, assim, umas respostas incríveis dessa, ainda vou compilar isso, vou publicar alguma coisa com as respostas que eu tive nessa, nessa exposição. A última delas é essa aqui, né? O que o poder provoca em você. Ela também foi cedida pela Cristina Bergamaschi, que é caixinha esse, e essa obra está na coleção da Cristina. E é uma, ela é a mesma, é uma tomografia de cérebro também, só que no corte lateral. É super divertido, é uma coisa que a gente não consegue fazer, por exemplo, com uma colagem digital, quer dizer, consegue fazer com muita facilidade, é pegar uma coisa, por exemplo, e deixar do tamanho que a gente quiser. Na colagem hemológica, que é a que eu faço, que é recortar, e colar mesmo, sabe? Não tem computador no meio de nada disso aqui. então, imagina, olha esse detalhe aqui, eu peguei um cérebrozinho e coube essa pessoa exatamente naquele tamanho ali. Então, são detalhes que podem parecer uma bobagem para quem olha, mas para mim, nossa, eu ganhei um dia, né? Eu olhei, meu Deus, coube exatamente ali, esse aqui. Então, tem muita pesquisa, tem muita diversão. E assim, a expansão não terminou ainda porque vocês não acharam o primeiro tornoz ainda da boleta, né? E ele, então, está aqui, no finzinho da expansão. O número 2 chegou à conexão, né? E ele desconhecer suas capacidades e poderes e não terá as chances de tudo dar certo. conecte-se com quem pode ajudar. Então, essa aqui é a última que está deslocada para obrigar as pessoas. Não olharem a expansão até o fim, não é? Não é um favor. Aqui, eu coloquei um recadinho, né? E daí, é um recadinho meu porque o texto lá do início é do Francisco, não é meu? E aqui tem um que é o outro que leva para o meu Instagram. Então, mas vocês acham aí qualquer coisa, também, sempre vai ser fácil de me achar nas redes sociais, né? e aí, eu estou por aí. Agora, vem aqui que a gente vai dar uma faladinha com o meu curador, o Francisco Dittrich. Então, esse aqui que é o Francisco Dittrich, que já fez a curadoria da primeira exposição, aquela, o diagnóstico ortológica com vocês viram e dessa aqui também. E aí, Francisco, que tal a experiência? É uma experiência incrível, a gente tem uma continuidade no trabalho e a profunda na pesquisa do D.R. Bego e eu fico com o convite para que vocês olhem as obras, podem pedir para a D.D. através do Instagram e a tela do catálogo e divirtam-se nesse jogo de sorte do Mosaico. É isso, agora que eu falei também com a Juliana que fez a produção, lá em Porto Alegre, então essa é a Juliana Pondolfo, que o pessoal de Caixinhas todo conhece, que é muito conhecida aqui, claro, em outros lugares, do prazer do mundo, mas a Juliana fez a produção e foi incrível para mim, porque a Juliana teve a ideia de me convidar para isso, para participar desse edital. Então, eu entreguei nisso, Juliana. Eu, foi assim, me convidaste para participar da exposição lá em Porto Alegre e eu perdi a oportunidade de ver. E daí, eu vi o edital aqui e pensei mal, vamos trazer para Caxias, que assim, eu aproveito, eu vejo e todo o pessoal de Caxias também e da cena pode prestigiar. Gente, que coisa maravilhosa, eu não sabia, vocês vão perguntar isso agora, não me engana? E eu não sabia disso, que era justamente porque ela não tinha visto. Olha que bom, gente, vocês que não viram essa exposição, levam ela na nossa cidade e daí vão viver. Perfeito, vai, obrigada. A gente não pode se beijar nem se abraçar em casa, mas vai rolar esse dia. Então, obrigada para todo mundo, muito obrigada para toda a equipe do Ordovaz, para todo mundo que se envolveu aqui, pessoal da Prefeitura, da Comunicação, super obrigada para todo mundo. E também aqui tem uns agradecimentos para o pessoal que me ajudou a montar a exposição, a BB Balgarten de Porto Alegre, o Beto que está filmando, o Carlos que fez, o Carlos Mitrich que fez a roleta, a Tinha Mubelli que me ajuda com os vídeos, com o Canoa fez as fotos e a Mona Carvalho aqui do Ordovaz. Toda a equipe, muitíssimo obrigado, eu estou amando, amando fazer essa exposição. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.